E aí mano bro Peraí Pronto E aí mano bro O Oliver Sykes de cabelinho curto Tá tirando? Que virou? Virou M&A agora Eu virei e dai Tá tirando? Assim é Tá filmando viado? Tá rindo por que? Tá rindo Peraí Peraí aqui bicha Peraí Ele me deu caralho Ele me deu Eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Eu sou o meu 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 fã Eu sou o seu fã Eu sou o meu fã